Fala rapaziada, tranquilo, mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite Guys, hoje é um videozinho aqui mostrando as minhas skins, pode pá? Então, mano, já vai chegando dando aquele seu like e também se você gostar do vídeo, se inscreva aí no canal Beleza? E só bora lá então, mano É, rapaziada, eu já fiz o vídeo, tá? Mostrando minhas skins, mas sempre a galera pede, então eu sempre gosto de fazer aí mostrando atualizado, ok? Então é isso, vamos então mostrar aqui minha conta na Season 7 Então, vamos começar aqui do começo, né? Que é onde se começa E começamos aqui pela Rubi das Sombras, tá, mano? Que é uma skin aí que eu consegui de graça Pensa, gente, se eu consome como tu conseguiu essa skin de graça Rapaziada, é bem, acho que só foi no primeiro dia que dava pra resgatar no console Que, tipo, você conseguia, acho que a Epic bloqueou depois Mas se você conseguia resgatar pelo celular, aí ia pra sua conta do console, tá? Então eu fiz dessa forma E é uma skin realmente muito da hora Esses dias ela veio até pra loja, mas era por V-Bucks, tá? Então é uma skin aí muito insana mesmo Eu dei uma enjoadinha dela, tá? Mas eu joguei muito, várias vezes com essa skin E ainda gosto de jogar com ela Não joguei muito bem, joguei muitas vezes com essa skin Entendeu, né? Entendeu, pronto Aquaman, que skin merda, né, mano? O que é que é merda, rapaziada? É que a skin secreta mais fracinha aí, né? Dessas últimas temporadas Eu acho que a skin secreta de todas mais fraca, né? Não é a minha opinião só, mas eu sei que é a opinião de muitos também É uma skin aí que, mano, não teve tanto hype assim não Quando ela chegou Fora o local horrível que ainda tá no mapa Isso é triste, mano Eu não consigo pôr Mas nem vamos ver aquele local horroroso Vocês sabem do que eu tô falando, né? Cidade do Aquaman Castelo Bosta Mentira, Castelo do Coral Mas enfim É uma skin que eu acho até da hora quando veio Só que agora eu enjoei É uma skin que eu achei muito da hora, velho Muito legal mesmo Eu gostei lá da revista lá do Batman, assistiu Depois eu ganhei esse outro estilo aqui Não me arrependo Ela é muito da hora, tá, velho? Eu gosto demais da skin aqui, tá? Eu só tenho essa revista lá do Batman Eu não tenho Mas quem sabe quando eu vou vir pra loja Eu até compro a outra Aqueiro Verde Cara, eu não vou falar que esse skin é ruim, tá, mano? Porque, velho, eu já... Eu gostei quando veio, tá? Usei muito o Arrow and Blood Eu andando resto com essa skin Assim, então, cinco na arena É... Mas, tipo... Hoje eu não uso mais, tá? Mas, mesmo assim, aí É... Tem skins piores do Club de Fortnite, tá? Essa aqui também não tá entre as melhores Mas também, na minha opinião Não tem entre as piores, tá? É boa coisa Eu não fiz de lado, mas essa aqui É da hora, né? É... Batman Zero Cara... Hoje eu ganhei com essa skin Eu achei ele clean, até Tá, então ele não é assim, né? Não é tão clean assim Mas eu gostei, velho Eu gostei Eu não me arrependo, não Comprei ele na loja de itens, tá? Só que eu acho que eu ia receber ele E também na revista do Batman Ele e esse estilo aqui Eu não sei Se eram as duas ou só esse Se eu... Se for que eu recebi essas duas Eu gastei dinheiro fora, tá? Mas eu comprei na loja E... É... Não tem muito o que falar Tem... Eu pareci nos outros Batmans padrão Mas eu até gosto desse Esse aqui também é mais da hora Até, né? Com a armadura Esse aqui, mano Fica muito sozinho Na gameplay Fica muito da hora Esse... Esse aqui, mano Fica muito legal mesmo Na gameplay, mano Cara, o Quentin não fez tanto hype assim, né? Eu gosto... Mas eu gosto desses estilos aqui dele Preto Sombra, na verdade, né? É padrão aqui também Eu acho muito legal Então... É... É uma skin, é assim, né? Mas eu esperava que uma hora Ia chegar no game E chegou hoje Muito da hora, né? Inclusive no trailer Apareceu, né? O Superman No computadorzão, né? Nerd, né? O PC Gamer Oh my God E aí eu tava jogando Com a skin do Batman Meu Deus Mas enfim Uma skin com a nota 8 pra ela, vai Flash é da hora Nem tem muito que falar Fã Da hora Tá A Vena Renascida Acho que foi uma das melhores skins Do Batman aí Da temporada 6 Mas esse estilo aqui É o melhor, velho Na minha opinião É o melhor Esse aqui também é muito da hora Esse aqui que tem o segundo E esse aqui É da hora também Mas tem o terceiro Mas é uma skin aí Muito nice Muito da hora aí Na minha opinião Mas Batman Meu Deus Jogo Quantos Batman vocês vão fazer Depois vai ter Batman de Páscoa Batman de Natal Batman De Halloween Meu Deus, velho Meu Deus, velho Mas esse aqui é o Batman aí Dos quadrinhos E cara Esse é o Batman Rays, né? Esse aqui ó São os Batman Nutella Mas enfim Eu acho isso também da hora Esse Batman Acho que é o meu preferido Desse que eu tenho E é esse, né? Esse foi o que lançou Na temporada 6 Que é meio que o clássico O Batman clássico Só que esse aqui também Foi lançado lá Na Season 6, né, mano? Inclusive Vem o Ghost of City Era bem da hora, né? Eu não joguia muito Naquela época Mas eu vi a vida Muito da hora Então esse aqui também Cavaleiro das Trevas É isso É muito legal, né? E esse Esse aqui Eu fico na dúvida Qual é o melhor? Esse ou esse? Mas é um desses dois Na minha opinião De melhor Batman E acho que esse aqui Ou esse também É um skin favorito da DC, tá? Eu fico muito na dúvida Entre Batman e o Alex Na skin favorito da DC Neymar, né? Que foi o que você Trazou na temporada 6 Sobre o hotel Camping Neymar, né? E cara Sei lá Eu não sei mais Mas é até da hora, né? Não ficou tão parecido com ele Eu vi o vídeo, né? Da reação Que a gente veio A skin dele Não pareceu Que ele ficou muito feliz Com a skin Mas é até legal, cara Eu acho uma skinzinha É até legal Foi legal o Fortnite Que foi trazido No Neymar, né? Na temporada 6 Do capítulo 2 Eu saio bastante coisa Brasilera pro jogo, né? Teve o palco Botão do Pulga Teve o Neymar E talvez até algumas coisas Que eu não lembre mais Renegada a fome, gente Cara, é tão uma coisa É uma skin Que eu recomendo Só na loja, inclusive Eu recomendo até Mas eu fiz como pra mim Tipo Eu me arrependo um pouquinho Assim, tá? Porque é uma skin que eu nem uso, velho Eu comprei já duas Senegades, tá? Tem a biscoito também Que eu não sei onde ela tá aqui Mas eu tenho a Renegade de biscoito também E cara A fome, gente A biscoito Eu quase não jogo Com essa Senegade, tá ligado? Então meio que Que massa Ficar meio que Mostrando no meu inventário Tá ligado? Kratos, mano Kratos é um bom de guerra, né? Kratos é um bom de guerra aqui Saiu louco, mano Mão que é brabo Cara Muita gente quer que A picareta do Kratos volte, né? Cara, eu não lembro muito como que é Mas se for a picareta Que eu tô pensando É bem da hora, mano Que pau compra quando vir Mas sei lá Eu não gasto muito A vida com picareta Mas O Kratos, eu Mano, quando ele veio Eu falei, né Eu tenho que comprar Porque realmente É uma skin aí Muito legal O Arakroft aqui Tá, rapaziada Temos o estilo padrão Também temos aqui Esse aqui Que é o De 25 anos, né? Que sei lá Eu acho meio estranho Temos esse aqui também Que é a clássica E também temos aqui A Bodas de Ouro Né, mano? Que estilo, galera Meu Deus Eu fiquei horas Tento quando eu peguei Esse estilo Praticamente o dia inteiro Que eu tinha que ir lá Naquela ilha da Lá Dourada Que é uma merda Ninguém caiu lá, né? E, mano, basicamente Quando eu peguei O skin, mano Eu tava tão já louco, né? Porque Fiquei caindo Há mil vezes Eu tava até na arena Mas mesmo na arena Tinha muito cara caindo Aí quando eu peguei O skin Eu nem percebi Eu dou um grito Mano, como que isso? Porque essa skin Foi complicado Pra usar, velho Meu Deus Deadpool, né, mano? É o melhor skin secreta, velho Acho que é o melhor skin secreta Foi da melhor cisina Na minha opinião Que foi a do 2 do Capitulo 2 Cara, não tem muito o que falar O desafio do Deadpool Era legal de fazer Tipo, não era que nem O do Wolverine Com a make Que, sei lá Era meio tiltante de fazer Não, o Deadpool Era da hora, tá ligado? Eu acho muito legal Meu Deus Que bicho feio, mano Mas o tipo de máscara É mais da hora Na minha opinião Mas esse aqui também É aquela coisa E a skin feia Que é legal, né, mano? Nem toda skin feia É ruim Na minha opinião Captain America O que tinha muito Eu queria muito cisina Eu comprei ele Da primeira vez que eu dei Muito da hora O gesto dele Também era muito legal Só que eu não tinha Tanta verba Que ver se eu comprei Assim Doutor Destino Paralmente Tem que eu Quanto não uso Doutor Destino, mano Mas sei lá Era legal A classifica Da barba Eu gostava de cair No domínio Do Destino O local dele era legal Mas a skin Não acho tão da hora, não Mas até que é legal Mas sei lá Na minha opinião Tinha skins melhores Daquela cima O Groot Cara, vocês perceberam Que toda temporada Tem skin meme, mano? Vocês já perceberam isso? Igual isso Vamos lá Na season 4 Tinha skin meme Que meio que foi o Groot Na 5 Tinha uma panqueta A música Eles fizeram Uma skin de panqueta Isso é bizarro Na temporada 7 Era o bitinho lá Como é? O cocó E nessa temporada 8 Não Na temporada 6 Era o cocó E na temporada 7 Era o Qual era o modo? Qual era, velho? Esqueci É, não tinha Abrir uma skin meme Mas acho que era O quimera Não sei, velho Mas não teve Tão assim Uma skin meme Então eu lembro Minha season 8 Mano, né? Se eu fiz Obviamente Esteban, né? Esteban Cri na beba James O'Waltz Tá, James O'Waltz Tá meio estranho Ah, tá Tá aqui Ah, meu Deus Não tem ideia Temos um skin Normal O carmezim O metalizado prata O metalizado ouro E o metalizado holográfico Meu Deus Pra você bem pensar Nessas skins aqui Da temporada 4 De prata O e holográfico Eu nunca tinha muito Mas esses estilos Aqui Esses dois São muito legais Esse caminhãozinho É muito legal E esse padrão Também É o incudível Eu achei a dancinha Que legal Deixa eu só mostrar Também tinha a mulher Ruki vermelha Que eu não sei como ficava Será que era o outro estilo? É, o outro estilo Ela ficava vermelha Da hora Né, rapaziada? Da hora É, o Ok Não me arrependo Eu achou ele até legal Mas não o do mundo Mítica mesmo Essas pequenas Que é a melhor Da temporada 4 Não pelo fato É simples Mas mano Se fosse o Jetson embutido Cara Se não fosse embutido Ia ser muito da hora Mas o Jetson Se eliminou Char-shock Uma renegade Que pode virar Muito da hora Essas meninas Na moral Tipo A skinchinha É tão legal Mas o Jetson embutido Dela Oh my god O Jetson embutido E o Jetson embutido Cara, é esse estilo Que eu fico te falando É muito, muito legal Mas eu não costumo Muito usar Esse estilo Tá, velho Então eu não acho Muito da hora Mas até que é legal Esse estilo aqui Tá, então A menina É até legal É, o Thor Também não acho Aquela coisa não Tá, rapaziada? Eu não uso ele Mas não Não acho ele Tão legalzinho Não Fone circle Fone circle Eu não uso Mas ele é legal Né, rapaziada? Eu acho que esse é o melhor Sim, que combina Com esse estilo Se esse estilo Vê que dele Menos o prata Mais o de ouro O gráfico Que fica bem da hora Nele E o padrão, né Também Que é o homem de ferro Né, filho Tinha que tá no passe Da Marvel Tinha que tá, mano Muito legal Nível 100 Aí, né Tão menos Tão indo Que bloquear Eu sei que acho Que faz só um ano Que teve a temporada 4 Mas já me dá Uma nostalgia Olha Da gente Que tá Que velho Wolverine, mano Esse estilo aqui Muito legal Mano, eu lembro É dele Um bosta choroso Rapaziada Mano, depois Os que me ensaram Ele Mas no começo O maluco Não perdia E regenerava a vida A bagulha Era louco Mano, eu precisava Pra eliminar ele Esse estilo aqui Quase que eu não achei Tão da hora O Logan É muito Mas muito legal Né, rapaziada Muita gente gosta Eu também gosto Metalizado prato E metalizado ouro Bem ruizinho Eu lembro que faltou Acho que um nível Pra eu pegar O bagulho lá Ih, fugiu o nome É holográfico Chegamos aqui Então aí Da primeira história Acho que eu vou Estar mostrando aqui Né, do pato Da season 5 Aí E cara Dá pra eu fazer Várias coisas nele Tá Mas vamos ver assim O padrãozinho mesmo Mandauriano Ah, foi uma rapaziada O povo aqui Falando na rua Que eu tava fofocando Aqui Queria ver o que O povo tava falando Mas enfim Mandauriano É uma Mandauriano Eu não sei se eu ia falar Mandauriano Ou Mandauriano Mas foi Mandauriano Estar mostrando É Esse cara aqui E Sei lá Não assisti o filme dele Igual eu não assisti vários Mas essa skin é legal Né Ah não Essa skin é Que Mano Eu odeio Essa skin Cara Eu odeio Literalmente Eu enjoei Essa skin Ó Meu Deus Eu não gostei Vamos pro Essa skin Já Muito pena Na minha opinião O guarda do pinhaco Então piorou É uma skin Que eu enjoei Já Enjoei Meu Deus Ali Toninho aí É uma skin Quando foi vazada Ninguém gostou Eu também Eu gostei Mas depois Aqui ninguém me põe Gente Aqui ó Eu gostei Até legal Ancestral Esse estilo Aqui é meio Simples Mas esse aqui Ó Já de Mácra Malco Diabo Aí aqui ó Aqui ó Todo com máscara Ela fica muito Insano Né mano Então Talvez Que é tipo Uma temporal De ver Eu vou Então acho Que isso é O mais da hora Da skin Do ancestral Lá da temporada 3 Acho que Ele era Luzia 1 Batedeira Galax Cara Acho que É uma das skin De 2 mil V-books Que mais compensam Na minha opinião Eu comprei Não me engano Até o bundle Eu não lembro Mas a skin É muito legal Passador Sim Eu quis comprar Mas colina Porque eu quis Então é isso Tá Ela foi bandida Do competitivo Mas mesmo assim Eu não quis Embalsar Cavaleira Eterna Mano Estilo mais da hora Dela pra mim É esse Que eu não tenho Sacanagem Especialista Em equipamentos Maya Acho que é um nome Meio aleatório Especialista Em equipamentos Não precisava Mas ok Eu acho muito legal Não dava pra você Personalizar Mas não que nem O que merda Que dava pra você Personalizar Vários Né Não Você só conseguia Fazer essa personalização Mas Muito da hora Galaxia aí Do clube fortnite Primeiro clube fortnite Mano Será que um dia Assis que vai ficar rara Mano Primeiro clube fortnite Mano Daqui uns dois anos Vem Acho que ela pode Ficar rara Assim mano O Joey Acho que eu juro Que eu li O estilo De ele é argentino Mano Eu juro que eu li Ele é argentino Mas é arelito Tá Eu dou nota 6 Pra assistir Não é melhor Nem a pior do parque Ele se transforma Lá né Meu que merda É Não Meu que merda Se eu sei que ficou Meio que merda Mas enfim Eu não sou bom Me personalizações Mano Olha esse bicho Que feio Misericórdia Mas você É muito legal Né mano E ela é um pouquinho Menos Então acho que foi A skin meme Daquela season Essa aqui eu ganhei No salvo mundo Quando eu comprei O salvo mundo Eu ganhei Da primeira vez Antes disso Esses bagulho aí Que não dava mais Tanta vergonha Então eu não sei Se dá pra ganhar Mas isso Sim Mecanomestra Do abraço Nessa do clube fortnite Quando eu vi Eu falei Menor skin Menor skin do clube Mas depois pensando bem Rapaziada Essa skin aí Eu não curto muito Enfim né Vocês entenderam Que eu fui lá Da mecanomestra Mano Ah é Saiu de estilo É do menance Velho Tem vários Estilos Então eu só acho Muito louco Esse estilo Velho dele Tem uns estilos Bem da hora Então quero não Mas quem quer Que você pode Fazer várias coisas Nele Então por isso Eu dou nota 9 Pra esse skin Tá mano É um skin Que eu não dou Muito mais Da hora Imagina Será que alguém Tira pra perder Pra esse cara Acho que sim Né mano Mas esse estilo Aqui dele Eu enjoei Pra caraca E é Eu vou equipar sim Porque meu Deus Esse estilo Ele é muito feio Dessa filha Não é assim Não O clássico Midas Que esse skin Obviamente não Né Obviamente que não O Midas Cara velho O Midas Eu não consigo Falar com ele Porque mano Quem jogou Naquela season E gosta Provavelmente Gosta do Midas Eu achei ele Muito legal Mano Eu escolhi Ele é espectro Dava pra escolher Ele é espectro Sombra Mas eu escolhi Ele é espectro Eu acho Que foi mais da hora E mano Que cinzinha É legal Eu nem lembrava Na verdade Que eu escolhi Ele é espectro Mas enfim Cara Uma das melhores Esses aí Eu acho Da temporada Lá Do Capítulo 2 Na minha opinião Foi a melhor Esses do jogo Era mó da hora Que ele ia lá Na agência Matar o Midas Mano Pegar a tomida dele Que não era Que nem os bots De hoje O Midas Era bem difícil Era tipo A do Solizão Na minha opinião Era meio difícil Ele não era Mas enfim Beber Que é alguém Ela Pra poder Continuar O vídeo Qualidade Né Não sei se tá Com qualidade Mas eu tô tentando Fazer o melhor possível Pintura de Guerra Que é o que eu assisti Aqui né Do Solve o Mundo Que eu falei Mas não sei se dá Mais pra conseguir Algo de certo Não está errado Não Algo de errado Não está certo Fortnite Só tinha Ah é Agora tá certo Aí desbugou Predador Cara Eu acho Eu assisti Bem zoada Não por Fato dele Ser feio Mas Sei lá Talvez seja Porque eu não Assisti O filme Dele Mas Não sei Caraca Eu não sabia Esses dias Eu fiz Jogo Mortal Kombat Tinha O personagem Dele Tá ligado Eu não jogo Muito Mortal Kombat Mas tinha O personagem Dele Do Alien Mas Caral Entre o Predador E Alien Eu acho Que o Predador É mais da hora Ou o Alien Não Acho que o Alien É mais legal O Alien É mais legal Eu não entendi O Haas Cara Eu não entendi A hora Eu não entendi O estilo Eu não gosto Muito não Runas Coromão E o normal Mas o Tecido Ficou muito irado Rapaziada Na moral Ficou irado Esse estilo Eu não entendi E cara É uma das minhas Vistas Favoritas Não era Na verdade Minha vistas Favorita Inclusive Eu fiz um vídeo Foi Para as minhas Vistas Favoritas A gente Que dá Para pesquisa Que vocês acham Ainda Eu falei Galera E saber Meu top 1 Comentem O que você vai precisar Tinha todo mundo Comentem Realmente Rapaziada É uma esquina Que eu gostava Eu usava muito Só que agora Eu dei uma Minha enjoada Não gosto tanto Mais dela A gente Embandonado Cabeçudo Para caraca Mas da hora Da hora Sobre e Insect Ah Esse dava Para conseguir Os dois Estilos Agora eu colimbrei Eu acho que era O item Daquela Que tipo Você não Precisava Ficar Ai Será que Esse Insecto No sobro Então Bananão Muito Topzão A gente Jones Rapaziada A gente Jones Não A gente Jones Mas sei lá Esse show Aqui Para mim É o melhor E é o mesmo Que ele não Ficou bem Clássica Né velho Atacante Azul Cara Tipo Eu cumpri Esquim Acho que eu comecei Jogar na temporada 4 ou 5 Do capítulo 1 Tipo Mas eu jogava Muito pouco Naquela época E tipo Eu não entendia Nada do jogo Só tinha Meio que o jogo Estalado Eu jogava A cada Dois meses Sei lá Mas eu jogava Dois meses Aí Eu achava Que eu era um default Eu achava Que isso aqui Era default Mas na verdade Quando eu entrei No jogo Cara Eu achava Que eu era um default Que eu só comprei Skin na temporada 2 do capítulo 2 Mas na verdade Eu entrei no jogo E eu já tava Com essa skin Aqui Que é da PS4 Eu achava Que isso era default Não é bem Uma skin default Na verdade É uma skin Da Playstation E eu achava Que ela era default Mas essa skin Aqui era de graça Foi então Meio que minha Primeira skin Que eu usei Por muito tempo Temos outra skin Da Playstation Que é a atacante Nebulosa Também é muito legal Temos aqui O Brutus Inclusive Falando de Brutus Vocês sabem Que o Brutus Que eu jogou Na temporada Do Midas Sabe que o Brutus Fica lá na gruta Talvez a gruta Volte É um da hora Mas sei lá Qual o óculos Do maluco Cara Parece que esse óculos Ele tá olhando Pra algum lugar Parece que ele tá Olhando lá Pra Pra árvores da gruta Não parece Tem egg Meu Deus Será velho Parece que ele tá olhando Pra algumas árvores da gruta Eu não sei Mas o óculos dele É bem da hora E cara Mesmo sendo grande Acho que é uma das skins Mais grandes do jogo Eu acho muito da hora Brutus Derrotando Será Pampampam Cara Até esse estilo de ouro É muito legal Dele Na opinião Charlotte Acho que é uma das melhores Skits do posse Dessa season É uma das melhores Sim Não foi a melhor Não tenho nenhum estilo Pra reclamar Nenhum Que eu falo Que ficou do lado Só esse aqui Que não tem muito efeito Mas é legal Esse aqui também É muito da hora Esse aqui também É muito legal Esse aqui De cubo Acho que é o melhor Estilo dela Esse aqui também Ficou muito bom O rosto E o dourado também Então o Charlotte É uma skin Muito da hora E quando ela vê Achei ela Tá um pouquinho Charred Só que ela não é tanto Não Mas é bem legal Vamos então agora Pro chefe esquelético Aqui Tá com a mistura De um pacotão De Halloween Inclusive Estamos no Halloween Então esse pacote Pode voltar Já vou dizendo Pra vocês Que compensa demais Na minha opinião Cocó na espirinha Meme aí Muito legal O explosivo O gupe Muito legal Eu não sei qual É a melhor Pra mim Acho que é Ou o normal Ou o explosivo Ah é explosivo Agora eu percebi Sou burro O que é explosivo Meu Deus Mas enfim Cocó Que é a fisquinha Que é bem da hora E é isso Rapaziada Não temos o que falar Damon Que skin Que eu acho que é Qual o comando nevado É comando nevado Tá Que foi skin De graça Do natal Demos Que é uma skin Que eu acho Bem esboada Pra ser sincero Do cube Devastação caveira Daquele pacote Que foi aqui Do ombudão Dovinho Que é louco Skin do cachorro louco Devia Se chama skin Do cachorro louco Muito legal Agora ele não usa Tanto mais Ele usa Mas Meu Deus Meu Deus Rapaziada Eu liguei aqui no discord Sem querer Eu cliquei aqui Foi lá Rapaziada Já volto Rapaziada Voltei Tava ligando Para ficar no discord Sem ouvir Eu fui clicando aqui No dedo Quando eu consigo Falar Sem ficar fazendo nada Então Tarei do olho Que foi uma skin Bem clássica Da temporada 7 Que o estilo Dela Tem 3 Mas eu acho Que o mais legal É esse Esse aqui Também é muito top Não sei se eu não Acho tão da hora Mas esse aqui Muito legal Esse aqui Também é muito legal Tem ela de listras Ela unicada De combate Ela vai A gente usa De prata De ouro De pisma Mas é uma skin Ali muito legal Tá É Gugmol Ah Skin meme Da temporada 7 Na verdade Foi o Gugmol Rapaziada Agora eu coimbrei Acho que foi o Gugmol Né rapaziada Que é muito da hora É assim Olha as orelhas Do bicho Céu Johnny de mergulhador Que acho que foi A pior skin Do passo Da temporada 3 É Johnny Acho que foi A melhor skin Do passo Da temporada 3 Muito legal Condor Ai Bate meu pé Estão Condor Que piada É ruim O Hexa Vou começar A falar mais rápido Tá rapaziada Minha mano Líder do Esquadrão Caveira Tem aí Do futebol Muito da hora Mano Tem vários times Aí então né Acho que o meu favorito É o dos jovens Do tipo Baby Que eu não gostava Muito Mas eu fiz algo daqui Tipo Quando você entrar na água Tipo Virar uma sereia Acho que era algo De tipo Então isso é da hora Meow Prefiro Meow Mas de boa Que o meu Eu acho que foi Meio cake meme Né Daquele Prodor Do capítulo 2 Que é um gato Musculoso Mas é muito legal Acho que é uma das Minhas Desquens favoritas Do jogo E eu escolhi Sombra E tem ali Todo de ouro Midas Midas Marevia Mas não Que ele voltar pra hoje Galera Eu recomendo muito Vocês estarem comprando É muito da hora Qualquer Midas Eu recomendo Inclusive a moneta Né Que é meio que Midas Mujer É muito da hora Muito legal A moneta Mori Legal Não me arrependo A dança dele Né Que acho que é Indutível Que é tranquilo Muito legal Essa skin aqui Também é muito top Que é o O bicho A É o Little Jerry O Opa Dente Tá Pra mim Os estilos não mudam Muita coisa não Eu falo Não tem esse Fosinho na cabeça Então Sei lá Ocelana Simplesinha Mas da hora A gente do Calcute Demais Essa skin Mesmo Demais Mano Panqueco Uma panqueca Uma panqueca Humana Meu Deus Fortezinho Fortinite Patinadora Perigosa A skin É da hora O gesto Embustido Dela É muito legal A skin Ela tem na loja Que de mim O pacote Nela O gesto É muito da hora Patinheiro Pobar Peixoto Caveira Peixotum Muito da hora O peixotum Oh my god De inimiga Do cocó Saber Ficou muito da hora Mas não Reaproveitado Não Rapaz Eu não sei o que falar Não me permite Por que eu compro A skin Na verdade Eu sei Por causa Desse Mas não me arrependa Um pouco Esse meu Folha Do Paraguai Acho que esse aqui Esse aqui É melhor Mas ele era Os capangas O brilhão Já me deixei Gostei Na época Comprei Reeve Heavy Eu falava heavy Mano Rich chances Mano Tá louco Velho Eu não era bem Uma skin meme Né mano Ele aqui De toque Ficou muito legal E esse aqui Também Muito toque Esse foi Uma skin Muito da hora Fiona Aqui Vocês já assistiram Esse mal Como Fome Deixa eu ver Meu Deus Fiona Sky Sky Legal Gosto muito Dessa Sky Tem a de verão Também Mas eu preciso Essa aqui Mas muito da hora Mano Saudade Da Sky Da temporada Da Sky 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 da Sky Sky da Sky Sunny Foi uma das melhores Desseis aí Do parque Da temporada 7 Não sei Não Teve melhores Mas a senha é da hora Tarana Não gosto desse skin Pra ser bem sincero Nenhum estilo Me agrada tanto Só o padrãozinho Mesmo Aqui ó Ah Esse de festa Também Cadê 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 De festa Também Aqui Ah Eu lembro até Que eu fiz um vídeo Meio de fã Do que era Karol Conká Que parece Se for ver Não parece Karol Conká É Do que ainda Karol Conká No Fortnite Tenitina Muito top Muito louco Aqui sim Zig Zag Meu Deus Contestiu Oh My God Esqueci A merca funebre Eu lembro até O nome Sai Eu Arremesso Barão Bengala A arte Que é o pacotão Da temporada Inicial A div Que era Do da Passada O pacotão Inicial Passado O escuta Que foi a Desquisa Que eu gastei Com as V-Bucks Que eu gastei Com as V-Bucks Do Pass Do capítulo 2 V-Bucks Que eu gastei Nessa skin Não é tão da hora Não Pra ser sincero É escada Esfria Por ser de graça Da hora Skinzinha Do Pulga Tá mano Comprei A tanto O pacotão Dele Que compensa Demais Se um dia Voltar Recomendo Você está Comprando Então foi Isso Que eu acho Bem da hora Estima Que dela É muito Top Mano Guerreira Guacial Acho Essa skin Bem feia Pra ser sincero E A Juicy Que eu acho Muito da hora Tá rapaziada Muito legal Essa skin É Mandarina Gente Deve existir Eu acho Que eu prefiro Preto Sui skin Aqui Reparador Não Não Puei Tudo aqui Miaoço Animado Muito da hora Mano Inclusive O vídeo Que eu postei Da primeira vez Que ele veio Pra hoje Já está Com quase Mil views Obrigado É muito da hora Esse estilo Patrulheiro Da festa Que recebeu Um novo estilo Recentemente E tinha recebido Do Jotabalvin Que inclusive Agora tem até Uma skin Do Jotabalvin E depois Ele recebeu O Neon É Patrulheiro Dos pontos Penny Potássio Potássio Reparador Reparador Não acho legal Esse skin Não Da PS Acho que é A mais Zoladinha Tocadora Biscoito De gengibre É uma coisa Igual Renegada Familiante Eu não uso Muito A sonho É muito legal Ganhei de um inscrito É muito top Esse skin Até hoje Eu uso Bastante Senhor Lebrington Skin de Passo O dente Do Bicho Muito da hora Trilogia Algoz Espectro E Sombra Eu comprei Eu comprei O pacotão Deles Quando veio Que era uma skin Aí Que Desde que foi vazado Né Há um tempo Muita gente Queria E veio A Patrulheira Da Pintura Né Que é a skin Tie-Dye Que eu acho Muito da hora É Essa foi Minha preferida Que eu Aí eu comprei Essa Só comprei Uma E era Só 800 V-Bucks Então Compensa demais Só a cara Dela Que eu acho Meio estranho Mas eu achei Muito louco Essa skin Mano Patrulheira De plástico E por último Renegada Aí Que eu ganhei Aí Do meu Ex-Duo Então é isso Rapaziada Essas são Minhas skins Eu vou mostrar Aqui minhas Bolsas e picaretas Bem rápido Tá Mas depois Eu vou fazer Um vídeo Mais detalhado É que só Pro vídeo Não ficar Muito longo Tá Porque a maioria Aí Engasguei A maioria Das pessoas Nem devem Estar me Assistindo O vídeo Porque Eu entendo Cansa Assiste 15 20 minutos De vídeo Mas depois Eu faço Um vídeo Mais detalhado Aí Tá Pra não Ficar Tão Contrativo Mostrar Tudo No mesmo Vídeo Mas basicamente Então é isso Rapaziada O vídeo Vai estar Por aqui Espero que Vocês Tenham Curtido E É isso Deixa eu só Acabar de Mostrar Aqui Tá Rapaziada É isso Mano Valeu E a quem Assiste o vídeo Até o final Falou E tchau Tchau Rapaziada Tchau